E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês Vou ter o sol que eu tenho a minha escadona branca Aqui junto com as outros no viveiro Tá vendo? Pessoal, desculpa o sol aí Preciso ficar meio ruim por causa disso Porque o sol pega reflexo Então desculpa aí, beleza? Fiquei cá cedo e o sol pega aqui Olha, essas estão aqui Eu vou ter o sol que eu tenho aqui pessoal Porque elas estão fugindo lá Mas nem é mais por isso não Porque eu vou arrumar o viveiro Eu vou pintar ele Vou acabar de arrumar ele Aí não tem como eu arrumar com as escadonas lá dele E como eu fiquei só com pouca codorna aqui pessoal Lá, então eu vou aproveitar e vou soltar aqui Pessoal, mas tirando aquela falha do viveiro Que aconteceu lá pra quem viu o vídeo anterior Que eu busquei no canal Ele funcionou super bem pessoal Eu gostei muito Arrolamento dos ovos assim Deu super certo Eu nem precisei de mexer horas de uma ladenca pessoal Eu colocava água, comida e tudo por fora E deu tudo certo E olha que escadona bonita pessoal Sua codorna é gigante Aí pessoal, sobrou pra mim Três fêmeas e um macho E pessoal, as três fêmeas estão botando As três Ali eu quero pegar o ovo todo dia De três fêmeas agora Olha, eu vou Pegar a primeira aqui pra vocês verem Olha só Que a mãe que essa codorna Pessoal, minha mãe é bem grande E olha só ela aqui Não quer pegar um Pra cá Porque ele só quer pegando Olha só Que lindo pessoal Essa codorna branca Só o que ela aqui Primeira vez que ela vai ficar no chão Tá vendo Deixa eu pegar a outra aqui agora Olha Só as codornas bonitas Pessoal Eu gostei muito dessas codornas branca Olha isso Só não quer pegar Foca, mas olha ali pessoal Que lindo Calma aí que você codorna Solta-los aí Pra vocês verem Agora Esse macho aqui é gigante Esse aqui é o macho Olha o tamanho dele Muito bonito mesmo pessoal Olha isso A gente quer gordo E o que é esse que é gordo pessoal Olha aí Vou pegar a outra aqui Os periquí Os cidadãos periquí Clicando aí Olha só Não sei já pra vocês ouvir Olha Tá vendo Já tá quase voando já E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda Tá Eu só salto a ela E eu mostro ele pra vocês Olha isso Essa aqui é tudo bacana pessoal Eu quero saber Como é essa que é bacana ou não Essa que é bacana já E olha aí Que bonito Aí como eu quero Um pouquinho de codornos aqui Pessoal Aproveitei pra soltar elas Aí o sol que é escapalhando Ficou meio ruim Vamos ver se vai dar pra filmar assim mesmo Aí desculpa aí pelo sol Beleza Pessoal vou ficar limpando o viveiro delas também Porque tá bem chute Como vocês estão vendo E dessa vez Pessoal vou ficar colocando pó de serra Eu não vou ficar colocando capim Pessoal Eu não tô falando que capim é ruim Capim é muito bom Só que o ruim é pra você pegar ele pessoal Porque pra jogar pouco Que ele tava jogando É muito ruim É bom jogar bastante Mas aí é muito ruim Tinha pouco mato Que ela vai vir pra ficar cortando Aí vou pôr pó de serra mesmo Pô de serra também fica bom O ruim é na hora de limpar pessoal Que tá muita sujeira E o capim no capim é fácil de limpar Olha aí Olha pessoal Começou a se escalar no canto Eu já peguei os ovos delas Tinha uns de ovo aqui Olha aqui Ele não me escar Aí eu vou Trocar vou fazer um nin novo também Pessoal eu quero que a notícia é ruim pra vocês Uma outra notícia Cê daqui a escola da hora que morreu É que esse mês de janeiro agora Pessoal eu vou ficar sem fazer vídeo no canal Esses dias atrás eu demorei pra fazer vídeo Por causa da minha formatura Eu tava trabalhando Chegando a noite Pra quem acesse esse vídeo Eu até falei já Né alguns Aí tava difícil pra fazer pessoal E no janeiro agora Eu vou fazer a missão Caleb da minha igreja A gente fica 21 dias fora Aí fica dando espírito bíblico Ajudando a comunidade Essas coisas assim Aí então não vai acabar Me fazer vídeo Só que eu vou ficar fora de casa Aí qualquer coisa Eu faço um vídeo de lá Mostrando pra vocês O que é o trabalho que eu tô fazendo Aí sim Começa a ververeiro pessoal Aí eu começo os vídeos de novo Beleza? Eu vou tentar posso Que é pelo menos 4 vídeos na semana Só pra recompensar vocês 4 vídeos Beleza? Porque eu no janeiro Vou ficar sem fazer vídeo Mas olha aí que bonita Esse codorna pessoal Lá no canto lá Deixa eu ver se é pra pegar daqui Olha Aí vai ser só no mês de janeiro Só que eu vou ficar sem fazer vídeo Aí depois eu vou voltar E vou começar com os vídeos Normalmente de novo Beleza? Essa escaneia Olha Só sei que serve Eu só expliquei Que acesse até no final Beleza? Eu vou mostrar pra vocês ainda Olha só que bonito A mãe deles Aquele azul e amarelo Ali olha A gente já está bem perto Fala até beijando Pessoal Olha só E pra quem eu não sabe Pessoal Que a mim me formei Agora Eu passei no terceiro ano Aí eu tava assim Muito fofo Aqui na formatura Pagando as coisas Essas coisas assim Aí eu acabei Ficando sem tempo Fazer vídeo também Olha só ali Em trocadona no ninho Pessoal Eu gosto que o mundo Desse ninho pessoal Na moral É assim Bastante Você vai ter Tava tão bagunçado Lá dentro Olha Que elas entram Olha aí O pessoal tá pegando Só não sei o que vocês verem Direito Aqui ó Tem que fazer o máximo Pra não pegar muito reflexo Pessoal Mas tem que ser Mas olha Aliás Quase Que o codor Nem Que eu mais Ficou gostando E aí pessoal Elas vão ficar branca Mas não Vai ficar encardida Que nem o outro Leite Agora Porque lá Não tinha poeira Né pessoal Agora que tem Mas olha aí Como elas estiverem Olha aí pessoal Primeira vez Delas na areia Porque quando eu comprei Elas As também As eram do viveiro Nunca tinha Vindo na areia Olha a sensação Muito boa pessoal E as é mansinha Eu tô pertinho delas Se fosse as outras Já tinham saído Mas é muito mansinha Pessoal Eu gosto muito delas Fode disso Muita pessoa Falou assim Que essas codorna Branca Era uma escodorna Arisca Brava Assim Mas não foi não Ela era muito mansinha Olha aí Tem um macho aqui Viu Olha isso Olha que coisa Bonita pessoal Eu tenho que levantar Aqui sem espantar Elas Mostrar os periquetes Mas vai ser meio difícil Eu vou acabar Espantar nela Mas olha aí Aqui tá pra vocês Vem melhor Olha Cosme Campando um pouco Só com as costas Olha só pessoal Aqui eu Em cima dela Elas nem saem Olha isso Como elas gostam Bastante Muito bonita Ela que codorna branca Também queria aproximar Dela Ela era aí A única Dela aqui Branca Isolada Lá Agora Ela está jogando Muito poeira Na minha cara Olha que Que lindo pessoal Muito top Espirito Feliz Quem quer mostrar A vocês De novo Olha isso pessoal Bem grande Nasceu pessoal Foi um azul Um verde E esse pequenininho Que nós Azul Que era verde Ele não é verde Pessoal Ele é amarelo Olha Aí se eu Acho amarelinho Daqui um dia Eu vou estar pegando Isso pra mim Tá cuidando Aí eu faço Um vídeo também Pra vocês Beleza Vou estar amassando Aí na mão Aí vai ser o mascote Aí do canal Eu falei que ia amassar Aí um inscrito Que foi falou Que é seu novo mascote E vai mesmo pessoal E eu vou estar amassando Um azul Aquele azul ali Não tem Muita gente pediu Pra amassar ele Ou que me tava Querem nele Ou é ele Vai ser o amarelinho Pessoal Amarelinho Vai ficar muito bonito Mas eu já falei Escolhi o azul Já então Vai ficar o azul Eu vou amassar um só Pessoal Porque quer muito trabalho Amassar dois Vai ser meio difícil Olha que bonito Pessoal Desculpa aí Que eu tô meio gripado Beleza Aí minha voz Já não é muito boa É gripado ainda As duas codornas Estão ali Olha Eu tô com pouca codorna Pessoal Mais pra frente Eu vou estar comprando mais Olha aí Bem bonito pessoal Sacanagem Foi as duas codornas Que eu morrido Pessoal Essa foi a sacanagem Não é que é locada Que é agora Eu busquei comprar Pessoal Eu fiquei muito triste Quando eu vi Aquela Aquela cena Deixa eu voltar pra cá Após as duas codornas Pessoal O quenebro gigante Meu Que tava mexendo Eu tinha achado Dois Três Besurros Que vocês já viram Eu só achei Mais dois E pessoal Tá cheio de Tenebrinho Pequenininho Assim já E pessoal Eles pequenos Já é maior Que os daqui Olha Aqui não tem Não como é chinês Agora Os quenebro Filhote Desse pessoal Já é maior Que os outros Adultos Aqueles do minuíno Tem É muito bom O gigante pessoal Ele fica grandão mesmo Ele fica melhor Ainda para as codornas Comer Ele é gigante mesmo Olha só Que bonito pessoal Eu quero que você Na raça Dessa codorna Marrom Ela é muito linda Também Olha isso Podorna Bonito pessoal Não tem nem comparação não Olha que copo Olha isso Fala se não é linda pessoal Mansinha aqui também Olha Olha que da hora Mas é isso pessoal Um vídeo rapidinho Se você gostou Desce o like Embaixo Se inscreve no canal Se ajuda bastante Beleza Ajuda o mesmo Então Valeu E até a próxima É nóis Tchau Tchau Tchau